Mudei minha história e foi melhor pra mim Nem sempre o que a vida me pede é aquilo que a vida me dá Se eu corro atrás o que é melhor pra mim Deve ser porque o meu tempo é de volta, o seu dinheiro não traz Com o coração na mão, minha mente voa livre, leve, louco, bicho solto Vem melhor, vem melhor, faça da sua vida o melhor do que já viu E ouviu, se eu não busco a perfeição em ninguém, eu quero que busque isso em mim Eles querem que você se sinta mal, pois assim eles se sentem bem Mas tudo que é bom me lembra você, vem comigo até o fim Mudei minha história e foi melhor pra mim Nem sempre o que a vida me pede é aquilo que a vida me dá Leva essa música Me traz um sorriso Leva essa música Me traz um sorriso Com o coração na mão, eu sou errado o que deu certo Mas quem é que é errado no mundo dos bestes, bem melhor, bem melhor Faça da sua vida o melhor do que já viu E ouviu, se eu não busco a perfeição em ninguém, eu quero que busque isso em mim Eles querem que você se sinta mal, pois assim eles se sentem bem Mas tudo que é bom me lembra você, vem comigo até o fim Mudei minha história e foi melhor pra mim Nem sempre o que a vida me pede é aquilo que a vida me dá Mudei minha história, vem comigo até o fim Mudei minha história, vem comigo até o fim Leve essa música, me traz um sorriso Leve essa música, me traz um sorriso